Veja como tudo está difícil E a tecnologia se avançando Mas nós chamamos que o lido não é mais surpresa A volta de Jesus se aproximando Veja como tudo está difícil E a tecnologia se avançando Mas nós chamamos que o lido não é mais surpresa A volta de Jesus se aproximando Oh não, 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 não dá pra ficar mais só Estar com Cristo é bem melhor Oh não, 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 não dá pra ficar mais só Estar com Cristo é bem melhor Olha meu amigo Desperta desse sono profundo Venha logo enquanto é tempo Aceita Cristo Abandone este mundo Oh não, 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 não dá pra ficar mais só Estar com Cristo é bem melhor Oh não, 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 não dá pra ficar mais só Estar com Cristo é bem melhor É bem melhor Música 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 Obrigado.